Estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembléias de Deus. Estamos estudando os Evangelhos. Já vimos o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Rei. Também o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do Servo de Deus. E agora vamos estudar o terceiro Evangelho na Orde Canônica, que é o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O tema de Lucas é exatamente Jesus, é o Filho do Homem que veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Lucas 19, verso 10 e Lucas 9, verso 56. Esse é o tema do Evangelho de Lucas. Esses três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, por eles serem similares, eles são chamados de Evangelhos sinótipos. E João, como foi escrito mais tarde, é chamado de Evangelho suplementar ou complementar para alguns. Muito bem, vamos então começar com o Evangelho de Lucas. O aluno da ETAD deve acessar a sua plataforma de estudo, onde você vai encontrar o seu livro, no ava.etad.com.br e você vai acionar a lição de número 5, o Evangelho segundo escreve Lucas. Nós agora, depois de ver, como dissermos, o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do Servo, vamos agora falar do Evangelho do Filho do Homem. O Evangelho de Lucas, ele foi endereçado a Teófilo. Teófilo, alguns dizem que era um gentil, um ilustre gentil, pela forma como Lucas se refere a ele. No verso de número 3, Lucas o chama de excelentíssimo Teófilo. Alguns acreditam que Teófilo era alguém que ocupava um cargo romano. No entanto, outros creem que Teófilo está se referindo a Teó, Deus, Filo, que é amados de Deus, que é uma ilustração. Mas é possível que houvesse um ilustre chamado Teófilo. É de se perguntar se Lucas ia gastar todo esse tempo escrever apenas o Evangelho para uma única pessoa, Teófilo. Mas considerado um ilustre gentil, eu estudei com um judeu aqui nos Estados Unidos e ele diz que havia um sumo sacerdote no ano 60 chamado Teófilo. E ele acredita que o Evangelho de Lucas foi dirigido a esse sumo sacerdote chamado Teófilo. que era um sacerdote, que estava em Jerusalém. E esse sacerdote, então, porque o Evangelho de Lucas há uma particularidade. Ele começa no templo com Zacarias queimando incenso. E o Evangelho de Lucas também termina no templo. Dizem 24, 53, e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Então, o Evangelho começa no templo e termina no templo. O Lucas, certamente, ao escrever a Teófilo, diz, havendo-me informado para que ele soubesse e pôs em ordem as coisas. Na minha opinião, Lucas é o Evangelho mais cronológico, até mais do que Marcos, na Bíblia. E o Evangelho de Lucas pode servir de uma linha cronológica, porque ele começa desde o nascimento de João o Batista. Se não fosse o Evangelho de Lucas, a gente não saberia nada acerca de João o Batista. Lucas é o autor e ele explica também os costumes e maneiras judaicas. Lucas também apresenta uma genealogia, mas ele recua a sua genealogia até Adão, o primeiro homem. E Cristo é o último Adão. As palavras gentias são usadas em lugar de palavras judaicas, como, por exemplo, mestre e não rabino, advogado e não escriba. Isso nos faz entender que Lucas não está se dirigindo ao povo de Israel, mas aos gentios em geral e aos gregos em particular. O estilo de Lucas é elegante no seu vocabulário. Há pelo menos 250 palavras no Evangelho de Lucas que não se encontra nos outros livros do Novo Testamento. Sua organização é cronológica, mas não inteiramente, começando com os acontecimentos preparatórios até a primeira vinda de Cristo e sua ascensão ao Pai. Em sua narrativa, nós vamos encontrar cinco poemas ou hinos, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Maria, mas são cânticos que nós vamos encontrar hinos. Há no Evangelho de Lucas 20 milagres, 32 parábolas. Alguns chegam a dizer que o Evangelho de Lucas é o Evangelho que tem mais parábolas, mais até do que Mateus, enquanto que Marcos só tem quatro. E há 586 versos que recordam as palavras de Jesus. O Evangelho de Lucas soma um total de 1.151 versos no seu total. Aqui o livro diz 1.150, mas ele perdeu 1.151 na verdade. O propósito do autor desse Evangelho é identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana. E ainda que entre os Evangelhos sinótipos não sejam mais extensos, o Evangelho de Lucas, Mateus é mais extenso, o Evangelho de Lucas é, todavia, aquele que contém o maior número de detalhes sobre a vida de Jesus na Terra. Lucas é, particularmente, o Evangelho da esperança, do amor, da simpatia, da fé. Há também no Evangelho de Lucas uma ênfase muito grande numa angiologia. O anjo aparece a Maria, o anjo aparece a Zacarias, os anjos aparecem no nascimento de Jesus, os anjos no túmulo. Então há uma angiologia muito grande. Enquanto que já em Marcos nós vamos encontrar uma demonologia, o endemoniado gadareno. O primeiro milagre é no templo, um espírito imundo em Marcos. Mas em Lucas é os anjos. Lucas também focaliza nos sentimentos expressos na palavra de Jesus na cruz do Calvário. Uma particularidade do Evangelho de Lucas é que ele menciona também que Jesus, no jardim do Getsemane, suou grandes gotas de sangue. Vamos, então, ao texto dessa lição. Nós vamos falar no texto 1, autor e tema. Vamos falar do nascimento e o crescimento de Jesus, a tentação de Jesus e o ministério de Jesus na Galileia. Vamos ao texto 1, autor e tema. O resumo biográfico de Lucas. O escritor do terceiro evangelho é Lucas. Lucas não era um seguidor de Jesus. Ele era um médico, um homem educado e culto. Paulo chama de um amado médico, acatado pelas igrejas primórdios. A tradição nos diz que ele era de Antioquia da Síria. E, portanto, alguns colocam Lucas como um gentil. Se isso é verdade, Lucas é o único autor gentil que nós temos entre os demais, que eram judeus. era um dos íntimos companheiros de Paulo. Provavelmente, podia ser o seu médico particular. Lucas permaneceu com o grande apóstolo, mesmo quando muitos o abandonaram. Em 2 Timóteo 1,15, Paulo menciona de alguns que abandonaram. Em 2 Timóteo 4,11, Lucas é chamado. Só Lucas está comigo, Paulo diz. Lucas é considerado também o primeiro historiador da igreja, apologista, literário do cristianismo. Sabemos também que Lucas escreveu também o livro de Atos. O Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos, nós temos o maior conteúdo do Novo Testamento. Mesmo que Paulo escreveu 13 epístolas, que é mais, mas o Evangelho de Lucas, mais o livro de Atos, tem mais conteúdo que todas as cartas de Paulo junto. Sabemos que Lucas escreveu, então, o livro de Atos, assim como o Evangelho. E tanto no Evangelho de Lucas quanto Atos, é destinado a Teófilo. Alguns dizem que Teófilo converteu, supostamente, depois de ter lido o Evangelho segundo Lucas. O livro de Lucas foi escrito entre o período do ano 59 ao ano 63. E notaram o grande crescimento do Evangelho na Ásia Menor, Atos 19 e 10. Viu Lucas, então, a necessidade de colocar em ordem. Lucas não andou com Jesus, mas ele investigou, ele entrevistou as pessoas. Ele começa logo na introdução do seu Evangelho dizendo, tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já me informado miniciosamente de tudo desde o princípio. Então, Lucas se informou desde o princípio, para que conheça certezas das coisas que já está informado. Então, Lucas pesquisou, investigou e escreveu o seu Evangelho. Vamos ao propósito do Evangelho de Lucas. Ainda que seus dias houvessem outros relatórios, fragmentos, sobre a pessoa de Jesus, para Lucas, isso não era suficiente. Lucas, então, decidiu escrever um Evangelho que incluísse fatos e incidentes completos quanto ao ministério de Jesus. Dizem que Lucas, durante um período, dois anos, entrevistou várias testemunhas pessoais de Cristo e de suas obras na Palestina antes de escrever o seu Evangelho. Como ele diz, ele investigou miniciosamente e se informou enquanto que Marcos foi influenciado por Pedro. Já dizem que o Evangelho de Marcos, na verdade, é o Evangelho de Pedro, só que Pedro ditou, Marcos escreveu, Lucas era doutor, foi possivelmente influenciado por Paulo e isso é notado no fato que ambos abordaram um destaque à promessa da redenção em seus escritos. Muitas das parábolas registradas no Evangelho de Lucas são semelhantes às ilustrações vivas e simples de Paulo em suas epístolas. A referência a Cristo no Evangelho de segundo Lucas corresponde quase exatamente às de Paulo. Podemos então perceber quanto a influência do apóstolo Paulo exerceu sobre o evangelista Lucas. Tema do Evangelho segundo Lucas. Escrevendo aos gentios, Lucas apresenta Cristo como o homem perfeito, ou melhor, o filho do homem. Ele o apresenta como aquele que veio do céu, nascido de uma virgem, a fim de buscar e resgatar os pecadores. Lucas 19, verso 10, está escrito o tema porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido ou o que estava perdido. Lucas apresenta respeito ao Cristo como o salvador universal de todos os pecadores. O autor, ele tem um estilo poético e polido no seu evangelho. Ele registra importantes acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus, como a predição do nascimento de João Batista e de Jesus, a alegria de Isabel ao ver Maria e também de Zacarias, vai ter no evangelho de Lucas o cântico de Zacarias. Vamos também encontrar o cântico de Maria e esses versos apresentam um dos temas de Lucas. O anjo Gabriel ao anunciar a Maria a bênção que ela daria à luz a Jesus e também o nome Jesus que significa Jeová é salvador ou o Senhor salva, o nome foi dado pelo anjo a Maria, assim como também a José no evangelho de Mateus. Vamos aos exercícios 501. O autor do terceiro evangelho é letra C, Lucas, a letra A diz Teófilo, Teófilo é a quem foi dirigido. Paulo era apóstolo, escreveu cartas, mas não o evangelho, Lucas se escreveu. Então o autor do terceiro evangelho é Lucas, letra C. 502, o tema do evangelho de Lucas é letra A, Cristo, o filho do homem. Cristo, o servo, é o tema do evangelho de Marcos e Cristo, o rei, é o tema do evangelho de Mateus. Portanto, 52, letra A, Cristo, filho do homem. 53, Lucas tem o cuidado de apresentar Jesus como a letra de número B, o salvador universal de todos os pecadores. A letra A, aquele que foi vencido na cruz, está errado. Letra C, o rei estabelecerá o seu reinado, também está errado. Letra B, na 503, o salvador universal de todos os pecadores. 5,4, em seu estilo poético e polido, Lucas registra fatos anteriores ao nascimento de Jesus como, aqui é, todas estão corretas. As predições referentes a João Batista e Jesus, a alegria de Isabel e Zacarias e o cântico de Maria. Então, todas estão corretas. Vamos agora ao texto 2, o nascimento e crescimento de Jesus. Lucas nos declara a noite em que Jesus nasceu, o nascimento de Jesus em Belém. Lucas é o evangelho dos fatos. Notamos o primeiro capítulo, os acontecimentos, os eventos que são registrados nos demais evangelhos. Os pormenores são descritos por nós nesse livro. Talvez possamos dizer que temos no terceiro evangelho a história mais completa da vida de Cristo. No segundo capítulo, o autor informa a razão da viagem de José e Maria a Belém. Segundo ele, era necessário que ambos fossem a Belém não só para cumprir o decreto de César Augusto, mas também para que se cumprisse a profecia de Mequeias, que era também o plano do pai. Apesar que quem dá ênfase na profecia de Mequeias é Mateus, em Lucas também existe um certo fundo da profecia de Mequeias. Assim, o cumprimento do vaticínio divino, Jesus nasce em Belém. Belém fica a cerca de dez quilômetros ao sul de Jerusalém, a mesma cidade aonde havia nascido Davi, mais ou menos mil anos antes de Cristo. Lucas também nos descreve a circuncisão de Jesus. Segundo o ritual da lei moisaica, todo menino precisava ser circuncidado ao oitavo dia. E Lucas descreve que Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, de acordo com Levítico, capítulo 12, verso 3. Assim, Lucas apresenta Jesus relacionando-se com a lei, a fim de redimir aqueles que estavam debaixo da lei, conforme Galatas, Paulo menciona no capítulo 4, verso 4 e 5. Cumprindo, então, as exigências da lei, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele esse próprio maldição em nosso lugar, Galatas 3, verso 13, que mostra o que Jesus apresentado por Lucas. Vamos à apresentação de Jesus no templo. Lucas também menciona que após 33 dias, ou seja, depois de ser circuncidado, Jesus foi levado por seus pais para ser apresentado no templo como bom judeus, Maria e José vão cumprir seus deveres quanto ao costume da religião e de acordo com a lei de Moisés. Lucas nos apresenta também o sacrifício que foi realizado para a purificação, o sacrifício de dois pombinhos. Isso mostra que o casal não era próspero, rico, mas eram pobres. As pessoas deviam apresentar um cordeiro, mas se fossem pobres, então podia se apresentar dois pombinhos, e foi o caso aqui. O sacrifício próprio na ocasião era um cordeiro de um ano, de acordo com Levítico 12, 6, ou um pombinho, um par de rola pela oferta pelo pecado. Aos pobres, porém, havia alternativa de oferecer pombinho em lugar de cordeiro, e a oferta de José e Maria foi, então, a oferta conhecida dos pobres levíticos, capítulo 12, verso 8. Lucas, também, no capítulo 2, verso 25, a 38, relata as profecias de Simeão e Ana, que eram dois santos anciões que aguardavam a chegada do Messias. O Espírito Santo havia prometido a Simeão que ele não morreria sem ver o Salvador. E diz-nos a Bíblia, o Simeão era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação do Israel, e que ele não morreria antes de ver Jesus. Ana também era uma viúva, uma mulher piedosa e dedicada à oração e ao jejum e não se apartava do templo, e em sua velhice também teve o privilégio de ver o Salvador. Suas palavras foram de grande gozo e muita emoção. Aqueles que esperam a promessa de Deus com paciência e oração recebem grandiosas bênçãos do Senhor. Vamos falar um pouco da infância de Jesus. O Evangelho de Lucas também nos mostra fatos relacionados à infância e os três últimos anos da vida de Jesus na Terra. Nada de substancial é registrado em relação aos outros anos da sua vida. Conforme Lucas, o menino cresceu em Nazaré. Era uma vila de fazendeiros, comerciantes, simples artesões, como José, o carpinteiro, que provavelmente morreu quando Jesus ainda era jovem. Foi-lhe então necessário, como filho mais velho, assumir-se a responsabilidade pelo sustento da família. É provável, pois, que Cristo trabalhara como carpinteiro em Nazaré pelo menos até os 30 anos de idade. Foi nessa época então que Jesus inicia o seu ministério. Lucas também descreve que quando Jesus foi batizado, ele tinha quase que 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo de número 23. Eu vou ler. Diz assim, e o mesmo Jesus começava a ser quase de 30 anos como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, temos aqui a descrição e uma genealogia de Jesus após seu batismo aos 30 anos de idade. Jesus também vai a Jerusalém. Lucas escreve que Jesus quando tinha 12 anos foi juntamente com seus pais a Jerusalém a fim de festejar e a Páscoa e foi nessa ocasião que Jesus respondeu aos doutores da lei dando respostas difíceis, perguntando e sendo interrogado e todos se admiravam da sabedoria do menino. e quando José e Maria o encontro Jesus diz cuidava cuidar dos negócios do pai. Lucas também nos descreve a submissão de Jesus que Jesus foi embora com seus pais e ela submissa. E Lucas 2,52 um texto clássico que diz que Jesus crescia em sabedoria o aspecto mental crescia em estatura o aspecto físico em graça diante de Deus e dos homens. Portanto, Jesus crescia em três aspectos sabedoria estatura e graça. Sobre dos 12 aos 30 anos há um silêncio completo. Esses 18 anos nada sabemos de Jesus a não ser que Jesus nesses 18 anos tornou-se carpinteiro. Lucas prossegue sua narração sobre a vida de Cristo no momento que João Batista seu percursor começa a anunciar e menciona o batismo de Jesus aos 30 anos conforme vimos Lucas 3,23 surge então uma pergunta mas por que razão teria Jesus permanecido em Nazaré durante esses 30 anos era pois necessário a ele primeiro cumprir com lealdade as responsabilidades domésticas para com a sua família antes que assumisse a incumbência universal de salvação do mundo na sua plenitude segundo o autor aqui do livro sugere que Jesus precisaria ter experiências sobre as quais ele deveria ensinar e terceiro e último ponto conviver com os homens identificando-se com eles para poder ajudá-los essa é a razão que Cristo permanece e trabalha porque ele era homem experimentar nos trabalhos vamos o relacionamento a coluna A de que acordo coluna B ao exercício coluna 505 é provável que apresente a história mais completa sobre a vida de Jesus aqui letra C o evangelho segundo Lucas 55 o evangelho segundo Lucas 506 aconteceu em Belém mais ou menos um milênio antes do nascimento de Jesus é o nascimento de Davi letra E Davi nasceu um milênio antes de Jesus 57 para cumpri-la Cristo resgatou-nos da maldição da lei fazendo-se maldito em nosso lugar isso é a letra A as exigências da lei 508 razão pela qual após 33 dias de vida Jesus foi levado por seus pais ao templo perdão as 58 as exigências da lei a 57 Jesus apresentação do Senhor para nos resgatar da maldição da lei então letra B 57 e letra A 58 vamos a 59 ocorreu por ocasião da Páscoa quando estava com 12 anos de idade a letra D primeira vez que Jesus foi a Jerusalém primeira vez que Jesus foi a Jerusalém vamos ao texto de número 3 a tentação de Jesus interessante que Lucas nos dá uma genealogia que vai de Jesus tem 74 nomes nessa genealogia até Adão é e diz nos aqui que Adão veio de Deus Jesus é o último Adão ele agora vai ser tentado o diabo é um adversário persistente e sagaz não há limites para sua malignidade o texto de Lucas 4 2 menciona que Satanás tentou Jesus por 40 dias e 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando esses dias ele teve fome Jesus então foi tentado não foi só no final dos 40 dias mas foi tentado os 40 dias a Bíblia pouco fala do que aconteceu no deserto a não ser que Cristo foi tentado pelo diabo e que ele nada comeu durante aqueles dias nos quais no final ele teve fome mas os anjos vieram e o serviram de acordo com Marcos 1 13 Jesus também menciona que ele era cheio do Espírito Santo Lucas 4 1 e Jesus cheio do Espírito Santo o ministério de Jesus mesmo ele solitário no deserto é um ministério cheio do Espírito Santo o deserto da Judéia fica ao sul da Palestina ao lado do Mar Morto aonde por 40 dias Jesus permaneceu naquele lugar sobre a mira da arma do tentador Cristo foi tentado em tudo a primeira tentação manda que essa pedra se transforme em pão essa é a narrativa da tentação havia segundo os comentadores pedras calcárias que eram parecidas com pães sabedor que Jesus estava com fome ou sem alimento Satanás acreditou que haveria vencido Jesus pela fome era uma tentação na esfera do físico material na segunda tentação e o diabo sempre pergunte se és o filho de Deus recordando o momento do batismo para justificar então o poder de Jesus ser filho de Deus mas Jesus não respondeu ao diabo como filho de Deus Jesus responde ao diabo como homem perfeito dando-lhe a resposta está escrito todas as respostas de Jesus foram baseadas no livro de Deuteronômio Deuteronômio 8.3 Deuteronômio 6.13 e Deuteronômio 6.16 nessa fase da tentação Jesus mostrou que o pão parece que podia alimentar o físico mas na verdade o mais importante pão é aquele que alimenta a alma que é a palavra de Deus a segunda tentação objetiva despertar Jesus em concupiscência a governo mostrou-lhe todos os reinos que Jesus receberia glória e poder dos reinos mundiais dessa forma ele estaria comprometido com um gesto e um pequeno gesto se prostrando o adorasse era um apelo a ambição a intenção do diabo era destruir a vida de confiança que Jesus tinha em Deus como pai e oferecendo-lhe os reinos que já seria de Jesus só que ia custar a cruz assim ele desviava Jesus do foco de ter que pagar a crucificação para obter a redenção a terceira tentação uma demonstração de Jesus levado ao pináculo do templo o templo ficava próximo ao vale de Cidrom do pináculo do templo ao fundo havia uma distância de aproximadamente cento e cinquenta metros se és o filho de Deus lance-se daqui para baixo que aos seus anjos dará ordem para te guardarem Lucas 4,9 uma vez mais Cristo menciona as escrituras dizendo que não deveria se tentar a Deus Jesus sofre uma tríplice tentação no corpo come na alma governo e no espírito para que ele se lançasse abaixo mas em todas elas venceu o inimigo afastou-se no momento oportuno para que a batalha depois retornasse não pense que acabou as tentações Lucas 4,13 diz acabando o diabo toda tentação ausentou-se dele por algum tempo o diabo deixa por só por um tempo para voltar a tentá-lo novamente note como Jesus venceu o diabo e aqui é uma lição para nós citando a palavra a experiência de Jesus está escrito está escrito está escrito nos leva a estudar mais a palavra de Deus para saber o que está escrito o diabo ele não dorme está sempre pronto a aproveitar de nossas fraquezas como homem ele ataca na concupiscência da carne na concupiscência dos olhos e na soberba da vida foi as tentações que ele fez com Jesus mas Jesus o venceu citando as escrituras o diabo também cita as escrituras quando manda Jesus se lançar abaixo que os anjos dará ordem para que te guarde vamos aos exercícios marque-se para certo e para errado Cristo no deserto não foi tentado somente no final mas durante o seu jejum certo 511 durante os 40 dias que passou no deserto para ser tentado Jesus estava com as feras mas os anjos o serviam certo durante a tentação de Jesus o diabo mandou que ele transformasse pedras em maná errado pedras em pão se bem que o maná era o pão do céu 513 ao usar o condicional se és o filho de Deus o diabo recordou o batismo de Jesus acreditando que ele procuraria comprovar tal afirmação naquele momento certo a terceira tentação que o diabo lançou sobre Jesus foi para que ele aceitasse a oferta que lhe fazia glória e poder dos reinos mundiais essa é a terceira tentação em Mateus mas essa foi a segunda em Lucas então está errado 515 para terminar o diabo conhece a escritura e mesmo em nossos dias muitas vezes ele apela para elas a fim de tentar os filhos deu certo o diabo usou a escritura para Jesus salmo 91 aos teus anjos dará ordem para que te guarde para que não tropece com teu pé em pedra muito bem vamos ao texto de número 4 último texto da lição 5 falando agora do ministério de Jesus na Galileia ao fim dar os 40 dias no deserto Cristo volta para a Galileia e aqui Jesus vai a sua cidade a cidade de Nazaré pregar num sábado segundo seu costume na sinagoga chegando a Nazaré Lucas 4 16 onde fora criado entrou num dia de sábado segundo seu costume na sinagoga e levantou-se para ler a sinagoga ela tinha uma tríplice finalidade na sinagoga a pessoa adorava a Deus se educava e aprendia se educando aprendia a lei de Moisés e a sinagoga exercia também o governo na vida civil da comunidade as sinagogas eram administradas por anciões os quais eram autoridade para exercer a disciplina e punir os seus membros cabia também ao assistente da sinagoga apresentar os rolos da escritura para serem lidos e depois era guardado numa arca era necessário um intérprete competente para parafrasear e explicar a lei e os profetas no aramaico vernacular permitindo-se a pessoa compreender é evidente de acordo com o texto de Lucas que Jesus estava qualificado como leitor ele era homem o evangelista diz no texto e deu a ele o texto diz aí a 61 verso 1 e 2 que Jesus leu o Espírito Senhor Jeová está sobre mim pois que me ungiu para pregoar liberdade aos pobres anunciar o ano aceitável do Senhor então vemos aqui Jesus anunciando isso e dizendo que as escrituras se cumpriam mas a cidade de Nazaré não aceitou levou Jesus ao precipício para tirá-lo abaixo e disse em Lucas 4 30 ele porém passando pelo meio deles retirou-se aí Jesus parece que muda-se para Cafarnaum 4 31 diz e desceu a Cafarnaum cidade da Galeia e os ensinava no sábado ali quando Jesus sai da sinagoga de Cafarnaum Lucas 4 38 ele ora levantando-se Jesus da sinagoga entrou na casa de Simão então Jesus sai da casa e entra na casa de Simão da sinagoga entra na casa de Simão e achou ela com muita febre e rogaram por ela e aí Cristo vai curar a sogra de Simão que é Pedro da febre vamos lá a três lições importantes desse episódio primeiro Cristo é o missionário divino estava sempre pronto a servir e curar e ajudar segundo o Senhor nunca teve como preocupação revelar seu poder através de milagres diante de multidões quantas vezes os homens se preocupam em proclamar seus feitos buscando aplausos público o Senhor não se agrada esse tipo de coisa importa nossa prontidão em servi-lo e terceiro a sogra de Pedro logo se levantou e passou a servir sua saúde era preciosa mas agora sua gratidão ela estava pronta a servir louvamos ao Senhor pela saúde e que possamos colocar à disposição da sua obra Lucas 6 verso 12 nos conta também que Jesus passou uma noite em oração a Deus Lucas 6 12 aconteceu na calisia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus e no outro dia Jesus escolhe os seus discípulos verso 13 e quando já era dia chamou assim os seus discípulos e escolheu doze deles Jesus não tinha apenas doze escolheu doze deles tinha mais nós vamos ver em Lucas 9 por exemplo perdão Lucas 9 Jesus envia os doze mas em Lucas capítulo 10 Jesus envia setenta mostra que Jesus tinha mais que doze discípulos apenas interessante que nos dias de Jesus não havia qualquer meio de comunicação como internet televisão jornais rádio etc mas Jesus enviou eles para pregar e anunciar o reino de Deus ainda continuando o ministério de Jesus em Lucas capítulo 7 Jesus cura um servo de um centurião e também Jesus vai realizar um grande milagre a uma viúva da cidade de Naim quando Jesus entrou nessa pequena cidade o Senhor juntamente com seus discípulos encontra uma viúva dissolada lamentando a morte do seu único filho a mulher já era viúva e agora perde seu único filho Jesus restaura a vida do mancebo né tocando esquiva parando e Jesus o jovem se assenta e ressuscita grande foi espanto não é Lucas 7 15 o defunto assentou e começou a falar e o entregou a sua mãe e de todos versos 6 se apoderou o temor e glorificavam a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo vamos aos exercícios dessa lição assinale a coluna A de a coluna B coluna 516 fato ocorrido ao fim dos 40 dias de Jesus no deserto qual foi o fato aqui que ocorreu a letra C o retorno para a Galileia letra C o retorno para a Galileia 517 a finalidade da sinagoga quanto a comunidade letra A adoração educação e governo na vida civil 518 imediatamente após esse ato Jesus levantou levantou-se e passou a servir os presentes aqui a letra B a cura da sogra de Pedro assim que curada ela passou a servir 519 ato que antecedeu a escolha dos 12 apóstolos letra D uma noite inteira de oração uma noite inteira de oração e 520 milagre realizado por Jesus em Naim é a letra E a ressurreição do filho da viúva vamos a revisão dessa lição assinale com X alternativa correta o propósito do autor do evangelho de Lucas E aqui é a letra B identificar a pessoa de Cristo com a espécie humana esse é o propósito de Lucas Jesus é o filho do homem 522 José e Maria foram a Belém a fim de cumprir um decreto César Augusto ocasião em que também letra A cumpriu-se a profecia de Miqué e a segundo plano do pai que era Jesus nasceu em Belém 523 em curando a sogra de Pedro Cristo deixou lições importantes aqui pode ser todas ele está sempre pronto a servir Cristo se compadece do sofrimento humano Cristo socorre as necessidades com humildade e amor todas estão corretas muito bem com isso nós terminamos a lição 5 tire um pequeno break de 10 15 minutos no intervalo tome um café vai ao quarto banho e daqui 10 15 minutos volte e nós vamos falar da lição de número 6 e o teste 3 que é o teste que compreende a lição 5 e 6 Deus abençoe a você estudante que leia os evangelhos principalmente de Lucas e daqui a pouco nós voltamos Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus Amém